E aí galera, beleza? Aqui é o R2V E hoje pessoal, estamos aqui com um novo mod pra vocês Nesse mod galera, quando vocês estão virando, eu virar o Mario Olô, eu virar o Mario, olha que bonito Esse mod, ele permite você adicionar animações Com os desenhos animados, personagens Olha como o Mario tá louco aqui, ele gira pessoal Ele tá voando, olha que bonito ele voando Você pode virar o Mario, tanto o Mario como os outros personagens Vamos lá, colocar outro personagem pra vocês Bom, eu tenho que apertar aqui o botão K Pra abrir esse menuzinho aqui Clicar aqui na animação Ih, clicar errado No modelo, e escolher, eu posso virar o Luigi também, tá galera? Pera aí, esqueci de selecionar o Luigi Deixa eu tirar essa tela aqui gigante, que é muito feia Pronto, agora eu posso virar o Luigi Pronto, agora eu sou o Luigi Olô, com o Luigi voando A animação mais da hora do Mario e do Luigi São eles voando, olha como é bonito eles voando A animação deles voando, mas pena se você usar isso aí no Minecraft Eu acho galera, que dá pra usar esses mods No servidor de Minecraft Com muita gente Gente, eu acho que não dá ban não Porque esse mod não melhora a sua gameplay Nem piora Só fica diferente Só você, eu acho que também só você vai ver Que você tá do Luigi e do Mario Mas é bem legal Vamos lá, tá agora Outro modelo Tem aqui o Mega Man Ó o Mega Man O Mega Man tá bonito Olha o Mega Man Ó o Mega Man pulando Eu não sei porquê, mas aparece um negocinho nos braços dele Quando ele pula, ó Pronto Ele voando Nossa, pera aí Ele voando É lindo, pera aí Calma Ele pede tipo um turbina e começa a voar Que lindo Esse mod é muito lindo Deixa eu botar uma espada na mão dele, como é que fica Não aparece a espada na mão dele É porque se aparecer ia ficar estranho, né Bom, na minha mão aparece, né Na minha mão aparece Mas na dele não Ó isso Ele parece que tá ligando pra namorada Alô, boizinha, tudo bom? Alô, boizinha O Mega Man ficou bem legal Agora vamos tentar outro O Sense O Sense, pra quem não sabe O Sense, ela é de... O Pular de São Tô usando O Sense é do Undertale, galera É de um jogo Muito legal o Undertale, por sinal E... É, ele só fica com a mão no bolso E ele tá meio bugado, às vezes Ô, lô, ô O cara tem muita criatividade Pra fazer esses caras voando, hein Meu Deus Olha como tá lindo isso aqui Ele começa a dar pirueta no ar, galera Olha que bonito Uh Uh Bom, vamos clicar aqui de novo É... Vamos clicar aqui no outro modelo É o Tails Tails, pra quem não sabe O Tails do Sonic Também tem um Sonic, galera Só que não é do Sonic, não Porque... Já tô mostrando muito já O Tails, pra quem não sabe Ele fica rodando esses rabos dele Quando ele tá voando E... E o cara do mod Já acionou tudo certinho Olha que bonito Vamos ver ele andando Ele andando até agora Tá normal Esse aqui é ele correndo E ele andando Ele andando é assim Ele correndo Já é assim, ó Tudududududu Opa Uma vaca Meu Deus Que susto Também, pessoal Tem esse aqui Que já veio Com o mod instalado Que eu não sei o que é isso Mas é uma menina Ela tá com espadas Ô, louco Ela foi com espadas nas costas Ô, louco Ô, louco, galera Olha como ela fica Ela já tá com as vacas Tudas aqui Galera, eu só espero que essa mina aqui não seja Nenhum retai, porque ela veio acionada no moto Galera, me desculpe se for Mas bom, pessoal, o vídeo foi pra quem vocês tenham gostado Se gostou, seu like aí embaixo, olha a cara da mina Deixa o seu like Deixa o seu like, por favor Então é isso, galera Valeu, beijos e até Mars